Olha só, sete em cada dez roupas produzidas em Goiás são feitas com o consagrado jeans. O sucesso é tanto que tem calça sendo exportada daqui para a América Latina, América Latina aqui, para a Europa e para a Ásia. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. O jeans sempre fez parte das roupas que o Richard compra, e não só calças ou jaquetas. Você usa uma bermuda jeans, você usa uma gola polo, fica super chique, você anda no dia a dia. E foi nesse gosto dos clientes pelo jeans que o Diva Newton e o irmão investiram há 22 anos. Nós começamos lá na Feira Rip, bem pequenininho, e graças a Deus, para nós, o jeans levou nós, assim, o além que nós não pensávamos, imaginávamos que ia ser, graças a Deus, foi muito interessante para nós, o jeans. Hoje, além da loja, a marca tem uma fábrica onde é feita a criação de parte das peças. Depois vem a modelagem, e em seguida o corte, feito pelo Francisco, que nesse momento está operando a máquina que infesta o tecido. Desde os 15 anos, ele trabalha com jeans. A gente vê o trabalho da gente nas ruas, a gente presta atenção, então isso para a gente também não deixa de ser satisfatório, né? São mais de 400 pessoas trabalhando entre fábrica, loja e empregos indiretos. Hoje, a nossa empresa, ela está atendendo a média de umas 900 cidades dentro do Brasil. Segundo o Sindicato dos Fabricantes de Roupas, 70% das indústrias têxteis que existem em Goiás trabalham com jeans. São mais de 40 milhões de peças produzidas todos os meses. E o tecido, que é considerado um dos mais versáteis que existem, colabora com a geração de mais de 2 milhões de empregos aqui no estado. Da Avenida Bernardo Saião para a região da 44, outro grande polo de moda que o jeans destaca. O jeans, ele tem essa divisão de cadeias de produção, que ele contribui muito com o emprego, né? Quando você vai fazer uma peça de jeans, às vezes a pessoa não sabe que por detrás daquilo ali existe um corte, uma lavanderia, uma aplicação de metais. Então, é toda uma cadeia produtiva que envolve, que faz com que a região, na Osa aqui da 44, a gente valorize bastante os produtores, as pessoas que estão ligadas nessa cadeia da produção do jeans. Em um dos maiores shoppings atacadistas da região, a valorização do jeans é tanta que foi montada até uma exposição. O tecido está nas poltronas e até em objetos de decoração. Nós temos mais de 1.200 fornecedores fabricantes, e dentre eles, 300 são fornecedores de jeans. Então, a gente fez duas exposições para mostrar que nós somos os maiores produtores de jeans do Brasil. Leandro é gerente de uma loja de roupas, jeans. O crescimento do mercado ultrapassa o Brasil. Estados Unidos, Espanha, Portugal, a gente tem uma clientela fora do país também. Já a Daiane é assessora de compras. Clientes de outros estados pedem para que ela escolha as mercadorias e mande para eles. O jeans está entre as principais mercadorias. Tem muitos clientes que às vezes deixam de comprar em São Paulo para comprar aqui em Goiânia, porque sabem que aqui é o polo de confecção, e aí são a fábrica e são os preços mais em conta. A qualidade é muito boa. Nesta outra loja, os planos são de expansão. Ele ainda pretende ter mais uma loja aqui na região da 44. O jeans é mesmo democrático e a qualidade é o grande diferencial. Eu acho muito bom. Ele tem elasticidade, é um jeans que tem cor, não desbota, né? E Goiás se destaca nesse mercado, não por acaso. Goiás é o quarto maior produtor de algodão do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o algodão é uma das importantes fibras que complementam a matéria-prima para a construção do jeans wear. Goiás também tem um polo específico de jeans wear, que é a cidade de Jaraguá, nacionalmente e até internacionalmente conhecida como polo de jeans wear. Não esquecendo também a região da 44. E ainda alguns estilistas que já atuam na Semana de Moda Nacional, que trazem aí conceitos de moda autoral também para o jeans wear. Ou seja, o jeans goiano tem para todos os gostos, todos os bolsos e todos os estilos.